Eu tô no toque do i30 E do lado aquela gata Mini saia tatuada Tá gostosa demais É meu fechamento já faz mal tempão Mas que merecedora, tá na ostentação A vida mudou hoje, tá muito bom A vida mudou hoje, tá muito bom Muito bom, muito bom A vida mudou Peão na quebrada Invejoso não arruma nada O i30 com as rodas cromada Eu e a gata Peão na quebrada Invejoso não arruma nada O i30 com as rodas cromada Eu e a gata Eu e a gata Eu tô no toque do i30 E do lado aquela gata Invejoso não arruma nada O i30 com as rodas cromada Eu e a gata Eu e a gata Eu e a gata E eu e a gata Me eu e a gata Eu e a gata Eu e a gata Legenda por Sônia Ruberti